Investimento, finanças, eu quero incentivar você, meu irmão, a abrir uma conta numa cooperativa, se é que você não tem. Tô com a filmadura aqui, tá meio difícil. Então, qual que é a diferença da cooperativa pro banco comum? A cooperativa, ela no todo início do ano posterior, ela reparte, ela divide com as pessoas que têm conta no banco, o lucro do banco. Proporcionalmente ao investimento de cada conta, né? Então, você acaba recebendo de volta aquelas taxas, aquelas coisas que é comum em todo banco que você tá pagando. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui quantos que eu ganhei no ano passado com essa parceria, por ser associado a esse credo. Isso aqui você ganha uma vez no ano. Tô com a filmadora aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Quero acessar aqui, capital social. Cande, ó. Capital social. Então, se você não tem conta numa cooperativa, eu quero incentivar você a ter conta numa cooperativa. Aí, aqui, ó. Ó, eu ganhei aqui no mês de 29 de março de 2021, caiu na minha conta R$ 629,37, referente à participação no lucro do banco em 2020. Então, a vantagem de você fazer parte de uma cooperativa. Agora, importante da cooperativa também, agora, eles estão atualizando a questão do investimento. Você consegue investir na Bolsa de Valor. Deixa eu voltar lá, vou dar um pause aqui, deixa eu acessar ali. Eu quero apresentar pra vocês aqui, ó, os diversos fundos de investimento. Isso aqui no aplicativo do seu próprio celular você consegue fazer. Desculpa pela filmadora aí, vou tentar. O que que eu quero? Se você tiver um dinheirinho pra investir, meu irmão, de repente, eu vou te dar uma dica aqui. Então, aqui são vários fundos de investimento. Agora, você pode investir em dólar pela própria cooperativa. Vamos tentar adiantar aqui. Deixa eu ver se eu chego lá. Quero achar aqui o investimento BR. Então, aqui você calcula a questão do risco, ó, risco médio, risco alto. Você consegue investir na Bolsa de Valor. Aqui, pelo próprio aplicativo do Cicred, né? Então, pelo celular, você faz um... Vai estar mais aqui, vamos chegar mais pra frente um pouquinho. Não saia desse vídeo, meu irmão. Então, às vezes, a gente perde um bom investimento, que a poupança é um dos investimentos que rende menos. Vamos achar aqui... Eu quero que se você tiver um dinheirinho pra investir e tiver coragem de arriscar, meu irmão, porque os investimentos que dão maior renda são investimentos de risco. Deixa eu achar pra você aqui. Segura aí, paciência. A informação vem à frente da riqueza. Meu irmão, você abraça a informação e segue junto com a riqueza. Ou você dispensa a informação e continua do jeitinho que você está. Ó, aqui vamos ver se aqui é a informação, as ações do Bovespa. Olha só, rentabilidade anual, investimento inicial. Ó, você pode investir na bolsa, R$500, a partir de R$500. Cada segmento tem a taxa do Bovespa estar R$1,50, pra você investir nesse segmento. Meu irmão, eu estou aprendendo agora também. Bem, eu estou, vou aprendendo, vou compartilhando com vocês. Se você tiver alguma informação que ajuda, deixa nos comentários aí. A gente vai aprendendo. Aqui que eu quero localizar pra vocês, ó. Olha só, as ações BR, né? As ações Petrobras. Então, aqui, meu irmão. Ó, rentabilidade anual. Ele deu uma renda boa. O investimento inicial aqui é R$200, ó. Aplicação inicial, R$200. Eu fiz a aplicação inicial. Hoje aqui, estou conhecendo e já fiz uma aplicação. Vamos ver se a gente dá sorte. A taxa aqui, ó, de manuseio da aplicação, 0,30 ao ano. Então, é uma taxa... Uma taxa que não está alta, né? Vamos ver aqui, ó. Rentabilidade ao ano, 6,63. Bolsa de valor. Rentabilidade, 12 meses, ó. Rentabilidade do ano, né? Rentabilidade, 12 meses, 35,69. Então, aqui, eu estou aprendendo junto com vocês. Então, se você tiver condições de fazer o investimento, meu irmão. E se você não tem conta em uma cooperativa, abre uma conta na cooperativa. Vai te ajudar. Você viu que a gente tem a participação no lucro do banco. Então, você acaba... Acaba retornando para você aquelas taxas que você paga e, às vezes, até um pouquinho a mais, né? Então, se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Eu recomendo o Cicred. Tem outras cooperativas. Cicobi. Entendeu? Procure uma cooperativa séria, meu irmão. E abra sua conta. As taxas são bem menores do que o banco comum. Meu irmão, se inscreva no canal. Se teve comercial nesse vídeo, assista um dos nossos comerciais. E vamos junto rumo ao infinito. Não se esqueça que a boa informação deve alcançar as pessoas de baixa renda. As pessoas que ganham menos. As pessoas que ganham menos são as pessoas que têm menos informação. Que têm menos acesso à informação. Então, o aplicativo do banco Cicred, ou acho que da maioria dos bancos já está disponível, você faz a aplicação na bolsa de valor, meu irmão, de forma bem simples. E o banco, ele... Você só vai ver o rendimento. Você dá uma olhada lá de vez em quando para ver quantos que está rendendo. Se inscreva no canal e vamos junto, meu irmão. Rumo ao infinito.